A gente preparou um evento único no ano, o mês roxo, a maior Black Friday de pneus do Brasil. Nós oferecemos mais do que desconto, estamos focados em guiar você até o pneu certo, através de uma experiência inovadora. E mais, preparamos um time de especialistas para estar contigo nessa jornada. E você, está preparado para a maior Black Friday de pneus do Brasil? Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Pneu Store